Senhor Eu quero ir Senhor Senhor Pega em mim a Tua unção Toma minha vida em Suas mãos Me entrego tudo a Ti Seu poder Senhor Seu poder é perfeito nas fraquezas E contém E contém Alegria nas tristezas Isso nos faz despertar uma vontade De cada dia amá-lo mais, Senhor Desperta a vontade De amá-lo mais Majestade Majestade Príncipe da paz Príncipe da paz Eu sei Eu sou merecedor Mas venho a meu favor A graça dada com amor Seu perdão Seu perdão Sei que não sou merecedor Mas quero em seu favor Falar e andar com amor Eu quero dar o meu melhor Eu quero dar o meu melhor Traz tua paz Traz tua paz a minha vida Sara minhas feridas Preciso ser curado Senhor Eu quero viver em tua companhia Morar contigo um dia Eu quero ser feliz Seu poder Seu poder é perfeito É perfeito nas fraquezas Aleluia E contém A alegria A alegria nas tristezas Eu te amo, Senhor Desperta a vontade De amá-lo mais Tu és a majestade Majestade Príncipe da paz Sei que não sou merecedor Mas venho a meu favor A graça dada com amor Que pera sobre mim o teu peda O teu peda Eu sei Sei que não sou merecedor Mas quero em seu favor Falar e andar com amor Que pera sobre mim o teu peda Sei que não sou merecedor Mas quero em seu favor Falar e andar com amor Eu não sei se eu sou merecedor Mas a misericórdia e a bondade do Senhor tem me alcançado Porque se ela me alcançou Ela também pode te alcançar Irmão Espere no Senhor Eu não sei se eu sou merecedor Ele pode te alcançar Eu não sei se eu sou merecedor Ele pode te alcançar Eu não sei se eu sou merecedor Se você te louve, ó Deus, constrói pra mim uma casa ao lado Teu. Sou grato a Ti, por tudo que criaste a mim, terra e mar, e tudo o que neles há. Senhor, Tu és meu Pai, o meu Pastor, grato só por Sua Graça e Amor. Sei que vais voltar, contigo irei pra sempre morar, as marcas do meu mestre irei tocar. O Senhor encheu de luz o meu viver, vieste a mim, eu pude sentir a Tua arca carregar. Ó Senhor, não sei nem como explicar, quanto amor, lá na cruz Tu demonstrou. Senhor, Tu és meu Pai, o meu Pastor, grato só por Sua Graça e Amor. Sei que vais voltar, contigo irei pra sempre morar, as marcas do meu mestre irei tocar. Senhor, Tu és meu Pai, o meu Pastor, grato só por Sua Graça e Amor. Sei que vais voltar, contigo irei pra sempre morar, as marcas do meu mestre irei tocar. Após o Senhor ter ressuscitado, em grande glória e majestade, ao terceiro dia, apareceu em seguida aos discípulos, mostrando as marcas em seu corpo, que fizeram sofrer durante o caminho ao Calvário. As marcas em seu ombro, as marcas em sua fronte, o calço da coroa de espinhos. As marcas também em seus pés e mãos, dos pregos transpassados. Ele muito sofreu, Ele tudo pagou. E Ele voltará. E nós vamos, juntamente com os anjos, louvar a esse Deus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Senhor, Tu és meu Pai, o meu pastor Graças ao pão, Sua graça e amor Sei que vais voltar contigo E virei pra sempre morar E as marcas do meu mestre irei trocar E as marcas do meu mestre irei Vou tocar as marcas do mestre As marcas daquele que muito sofreu por mim E que minha vida, a partir dessa data Possa valer o sacrifício na cruz Eu irei tocar Por toda a minha vida Eu procurei Algo que pudesse me completar O vazio que sentia Era tão grande Que muitas vezes eu achei que não teria Mais solução Vem me tocar Vem me abraçar Preciso de Ti, Jesus Tu és o meu amado Vem me tocar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Vem me abraçar Tu és o excelente Meu único Senhor Se você que está perdido Tentando encontrar algo que preenche o espaço do seu coração Vem pra o Senhor Jesus, Ele é sua luz Somente Deus em nome de Jesus pode te tocar Vem me tocar, vem me abraçar, me abraçar Tu és o meu amado, vem me tocar, vem me abraçar Tu és o excelente Deus Vem me tocar, vem me abraçar, me és o excelente Vem me tocar, vem me abraçar, me és o excelente Tu és o excelente, meu único Senhor Tu és santo, Tu és digno, és meu único Senhor Os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que os temem e os livram Muito obrigado Senhor Anjos me livram todo instante Do astuto tentador As vezes descuido e não percebo O anjo está a me amparar O anjo está a me amparar Eu tenho um anjo de luz que me conduz Grato eu sou a Ti pra sempre Deus os aqui enviou em nosso favor Para aguardar e avisar que Ele voltará Vai me levar, vai me levar neste lugar Onde irei morar com meu Jesus Vai me levar, vai me levar neste lugar Onde irei morar com meu Jesus Anjos militam todo o tempo em meu favor Obedecendo o Pai do céu que tudo formou Anjos criados e treinados para lutar Contra aquele que veio pra matar e pra roubar Te agradeço, meu Deus Meu Deus, meu Deus Eu tenho um anjo de luz que me conduz E me guarda E me guarda Grato eu sou a Ti pra sempre Deus os aqui enviou Deus os aqui enviou em nosso favor Para aguardar e avisar que Ele voltará Vai me levar, vai me levar, vai me levar Onde irei morar com meu Jesus Vai me levar, vai me levar, vai me levar Neste lugar, vai me levar, vai me levar Vai me levar, vai me levar Neste lugar, vai me levar Onde irei morar com meu Jesus Onde irei morar com meu Jesus Vai me levar, vai me levar Pra sempre irei morar com meu Jesus Logo em seguida a tribulação daqueles dias O sol escurecerá A lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes do céu serão abalados Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem Todos os povos da terra se lamentarão E verão o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens do céu com poder E muita glória E Ele enviará os seus anjos Com grande clangor de trombetas Os quais reunirão os seus escolhidos Dos quatro ventos De uma a outra extremidade dos céus Em meio a tanta desgraça deste mundo A única frase que se faz valer nos dias de hoje É Jesus está voltando Sim, meu Senhor está retornando Sim, meu Jesus Em breve vai voltar Sim, meu Jesus Em breve vai voltar Sim, meu Jesus Conferte com a tua boca Que aquele mesmo Deus que morreu Ressuscitou o terceiro dia Está voltando para nos buscar Sim, meu Jesus Faça a valer com a tua vida nos dias de hoje A volta de Cristo Sim, meu Jesus Em breve vai voltar Sim, meu Jesus Em breve vai voltar Eu quero me preparar Sim, meu Jesus Em breve vai voltar Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente Assim há de ser a vinda do filho do homem O mestre está retornando Ainda há tempo para se entregar aos braços do Senhor Assédio E terás a salvação Alô Scooby E aí Zabê Tá tudo no teu nome Quebra tudo Confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Com poder e glória Confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Eu vou à praça Eu vou Vou ao trabalho Eu vou Vou pra escola Eu vou Vou feitizar Cristo vai voltar Vou no asilo Eu vou Vou ao presídio Eu vou Para dizer Cristo ama você Cristo ama você Confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Com poder e glória Confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Eu vou Eu vou Eu vou Vou ao trabalho Eu vou Vou pra escola Eu vou Vou feitizar Cristo vai voltar Vou no asilo Eu vou Vou ao presídio Eu vou Para dizer Cristo ama você Confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Vai, varão, scuba Eu confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Eu confirmo Eu confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Com poder e glória Eu confirmo Eu confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Eu confirmo Cristo vem e vira para nos buscar Com poder e glória Eu confirmo Eu confirmo Ah, te amo, Zabê Isso tá no meu coração, hein? Somo família do sal Vai, varão Confirma aí, Zabê Confirmo 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 Com poder e vira para nos buscar Com poder e glória Com poder e glória Com poder e glória Com poder e glória Gostei, Zabê Gostei Buscai ao Senhor Enquanto ainda se pode achar Oh, glória O Senhor está neste lugar Entregue os seus anseios As suas preocupações Come on Entreguei o meu ser Aquele que faz É Cristo Come on! Vem minha vida pra aquele que faz Com Jesus na minha frente, eu não olho mais pra trás Se ele é o querer, o efetua Espere, pare um minuto, deixa ele trabalhar Não há mais medo das provações Alcançando a vitória, vencendo as sensações Entreguei o meu ser daquele que faz Com Cristo, Cristo É nesse Deus que eu creio Entreguei o meu ser daquele que faz Com Cristo, Cristo Faz os seus anseios e preocupações Entreguei o meu ser daquele que faz Com Cristo, Cristo Entregue-se ao Senhor Entreguei o meu ser daquele que faz Com Cristo, Cristo E tudo mais ele fala Entreguei minha vida pra aquele que faz Jesus Cristo é a vitória, nele eu posso e sou capaz Piso em cobras e escopilhões Não há inimigo que impeça O mover de suas ações Fará na sua vida como fez na minha E você vai sorrir e salta como o Davi Entreguei o meu ser daquele que faz Com Cristo, Cristo Entreguei o meu ser daquele que faz Com Cristo, Cristo Entreguei o meu ser daquele que faz Com Cristo, Cristo Comente o nome de Jesus, o inimigo vai embora Comente o nome de Jesus, o inimigo vai embora Comente o nome de Jesus, o inimigo vai embora Comente o nome de Jesus, o inimigo vai embora Se você quer a vitória, ande certo no caminho Que Jesus está à frente, não vai te deixar sozinho Não, 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 não Come on, come on Ainda há tempo de se entregar O Senhor é claro e dizer em João 3,16 Que a mão muda de tal maneira, que Deus é o único filho Para que todo aquele que lhe crê E eu convido a você a dizer o nome dele bem forte agora Comente o nome de Jesus, o inimigo vai embora Come on Entreguei o meu ser, pra aquele que faz ser Cristo Eu entreguei, entregue-se também Entreguei o meu ser, pra aquele que faz ser Cristo Traga sua mãe, traga o seu pai Entreguei o meu ser, pra aquele que faz ser Cristo Entreguei o meu ser, pra aquele que faz ser Cristo Entregue-se e receba Entreguei o meu ser, pra aquele que faz ser Cristo Entreguei o meu ser, pra aquele que faz ser Cristo Entreguei o meu ser, pra aquele que faz ser Cristo Te peço perdão Te dou meu coração Preciso tanto de resposta, não me diz que não Não sei o que fazer, só penso em me esconder Deixei fugir o grande amor que Deus guardou pra mim Me entrego a ti Senhor Me entrego a ti Senhor Te peço por favor Não sei viver sem esse amor que de mim se afastou Eu sei Deixei de ser fiel, por isto fugiste de mim Eu vou curar Porque com o meu ser, pra aquele que faz ser Cristo Te peço perdão Te dou meu coração Preciso tanto de resposta, não me diz que não Não sei o que fazer, só penso em me esconder Deixei fugir o grande amor que Deus guardou pra mim Me entrego a ti Senhor Te peço por favor Te peço por favor Não sei viver sem esse amor que de mim se afastou Eu sei Eu sei Deixei de ser fiel, por isto fugiste de mim Eu vou curar Porque com o Senhor pra sempre eu irei andar Eu sei que é difícil entender Eu sei que é difícil acreditar Mas quando Deus transforma Não se pode duvidar Agora sim sou servo do Senhor Erguido e pronto para batalhar Com Deus eu sei não vou mais tropeçar Caindo me ajuda a levantar Agradecido sou, grato sim eu sou ao Senhor Me pôs à prova e eu venci por isso sou vencedor Cansei de ser cruzado e apanhado inimigo Estou com Deus e com certeza sei que está comigo Primeiro me resgatou, depois tranquilizou Esperei com paciência, o meu amor voltou Eu sei que errei, eu sei que deixei O grande amor fugir de mim como vacilei Coloque sempre Deus em primeiro lugar Pra que as coisas possam vir para somar Jesus está voltando para nos buscar Prepare sua família pra com Ele morar Eu sei, deixei de ser fiel Por isso fugiste de mim Eu vou curar Porque com o Senhor pra sempre eu irei andar Eu sei que é difícil entender Sei que é difícil acreditar Mas quando Deus transforma Não se pode duvidar Agora sim sou servo do Senhor Reguido e pronto para batalhar Com Deus eu sei não vou mais tropeçar Caindo me ajuda a levantar Um abraçoадá E através do P.O.A. Acho que é isso aí Quem cuide o Black mão pra cima e grita Quem tá na pista mão pra cima e grita É zona leste, zona norte vem pra pista Zona sul, zona oeste, os maras fina Quem cuide o Black mão pra cima e grita Quem tá na pista mão pra cima e grita É zona leste, zona norte vem pra pista Zona sul, zona oeste, os maras fina Entre na pista, dança e não desista Falando em pista, eu tenho a minha lista Dos grupos Blacks que eu quero relacionar Mostrando pra você o som que veio pra ficar Silveira me disse, bem claro, acredite Viu que enrolou, fila aí O céu é o limite, vou te mostrar quem é o dono da parada DJ ou Puxitina chegou na minha quebrada Cantando muito bem, aí, sem fingimento Mostrando seu talento, Robson Nascimento O link é, pode ver, eu vou te mostrar quem é o dono da parada Pelo teu imenso amor Voltando para a dica, eu vou lhe dizer Tiozinho embaçado, cujo nome é Isapê Ele chegou, chegou, se firmou E nos deixou bem claro o que é cantar no som Como assim, na família, você tem seu lugar No real, em irmãos, nunca separados Se perseguindo esse som, em tempo de chegar Somos alinhados Falando em gol, te apresento o tempo Somos, groove, até o time, família Somos, somos, e aí meu mano, Aldo Esse som é pro Brasil, esse som é de São Paulo Sangue novo e Blackness Boys Tamo junto, pode quem fez back É nóis, tá gostoso, eu quero é mais Algum é que esparou, até que veste Do extremo norte, ao extremo sul Pinto, outra, maia, genezinha Prega o download, o que gente quer Vê se não esqueça, pode vir aqui É lutar contra o gafeta Professor Pablo aí, que legal Quem te manda uma, mas é a família Raiz coral, sem muita má Cheio de atitude, rimando pra você Tom Garvey Tudo assim, na família, você tem seu lugar Um milhão entre irmãos, nunca separados Se você pede esse som, em tempo de chegar Somos alinhados Voltando ao passado, como o Cude me esquecer Kadosh abriu as portas para mim e pra você Banda rara, prata da casa, Alvaro Tito Maurílio Santos é um prazer estar contigo Curto o movimento, vou e encontro o vento Passou a genéria, sua palavra é meu alimento Black, fire, coral, baranata Aí, esse mano só vem pra passeada No beatbox, meu mano, borracha Você sai da diva, tio, grupo Cades, a praça Black Moses, rei Wellington Faz o som aí, do W&B Desculpa se eu esqueci de alguém Mas o Black gospel é isso aí, amém Vamos parar com esse negócio de competição Pois todos nós somos e com a esperança Deus somos irmãos Com você, na família, você tem seu lugar Um milhão entre irmãos, nunca separados Se você curte esse som, em tempo de chegar Somos alinhados Campo limpo, capão São Luís Passou na rua, os mano vem e diz Aí, cadê os grupos? Já sei que tá desunido Você me disse que crente não é disso Aí, entrei no site, cê não sabe o que eu vi Deus te põe de pé e o inimigo quer te ver cair Seja no Orkut, ou na internet Tão falando não Aí, os mano não merece Brilha satanás, que dei a furada Quem foi o Zé Bovinho que inventou essa parada? O cara entrou anônimo Não acredito Provagem não mostrou a cara Isso eu não admito Esse cara deve estar É muito louco Encheu a cara e inventou até o aborto Uns defenderam, outros foi levado Mas Deus sabe de tudo Esse é o nosso desabafo Mano, deixa disso Vem comigo No meu time também Aí, Zé Bovinho Vai se ver com Deus, hein? Vai se ver com Deus Vai ter que pagar Vai ter que pagar No dia do juízo Cê vai ter que pagar Quero ver provar Os maldizentes não herdarão o reino dos céus Se firmeza Não acredita não Não acredita não Vem comigo No meu time também Mano, deixa disso Vem comigo No meu time também Aí, escubicolando mais uma vez Sempre representando ao nome de Jesus Aquele que tudo pode Aquele que te conduz Quem tem Cristo no coração, nego Nunca gela E nunca se acerta na roda dos falecedores Zona Sul Zona Leste Zona Oeste Zona Norte Vem comigo, negrô É tudo real Eu vou contar Tudo é inglês numérica Como é a vida Do jovem na América A quebrada diz Que o caminho Que conduz A vida nas ordens Na prostituição Mas é o caminho sem luz Jesus é a luz Jesus te conduz Podia parar Mas não vou deixar De dizer pra você Jesus é amor E por você Correndo pelo centro E se pá Terá salvação O público me diz Toma aí Não duvida não se pá Eu faço acontecer Nunca estou sozinho Sempre estou com Cristo No peão com os amigos Vivo sorrindo Do que fui Quem sou E o que você Deus sabe de tudo Conhece meus rolê Vem cá então Me diz Quem é você Quer ser mais que Deus Tá bom Deixa você Deus forte Deus grande De misericórdia Tira logo a corda Se não lhe se enfoca Libera Perdão Sobre esses irmão Que fala mal de cante Mas paga poupa ladrão Tá ruim Eu sei Mas vai ficar melhor Se não colar com Deus Vai ficar pior A coisa tá feia Eu sei Tá apertando Quanto mais o tempo passa Mas se descobre os mano Amigo Colega Chegado Dinheiro Mulher Fama Carro Tá tudo errado Não é assim Essa não é hora E aí Anota aí Buscai primeiro O reino de Deus E tudo vem depois Então Cê entendeu A coisa não funciona assim Não do nosso jeito Dele é o poder A glória Dele é o reino Jesus tem poder Para libertar E desse mundo mal Vim nos resgatar Pra falar da própria vida Não preciso usar refrão Só vim dizer O quanto Jesus é bom Realidade É nua E crua Conheço um cara Que se pá Dormiu nas ruas Mas sei que hoje Está correndo pelo certo E mando quebra tudo Márcio Ataque verso E aí Márcio Conta pra nós aí Que eu tô ligado Que é tudo real Conta tua história aí Quebra tudo Esculpe das ruas Não saí E estou todo dia lá Pra falar do meu senhor Jeová Da República São Bento Eu já dormi por lá Para as vezes Eu vi A noite clarear Até que um dia A estrela de Davi Brilhou E a minha vida Por aqui Mudou Meu sonho de consumo É só viver na América Cuidar da minha família Prega o evangelho Do Capão Uma zona norte A corrente é forte Eu vejo cada louco Escobre procurando a morte Tem maluco Que não quer saber Prefere sofrer e morrer De ser escravo Nas ruas Tem drogas toda hora E você sabe Homens de maldade Destrói as famílias De verdade Favela não é Entulho da maldade Troca sua arma Pelo livro da verdade Capão redondo Já chorou demais Então chega Já de perícia Eu te contar É mó tristeza Favela do Flamengo Sucupira Eu peço parte A trave dos olhos Sai, sai, satanás Família É tudo que eu declaro Na sua vida Prostituição Não me contamina Nascer No viaduto Do chá Já vi neguim pular Doutor De terno e gravata Roubar o povo Quem chora lá na rua Chora no morro Na minha boca Você não vai ouvir Socorro Jesus é a esperança Desse povo Pra falar da própria vida Não preciso usar refrão Só vim dizer O quanto Jesus é bom Realidade é nua E crua Conheço um cara Que se pá Dormiu nas ruas Mas sei que hoje Está correndo pelo certo E mando quebra tudo Março Ataque e verso É isso aí Scooby Eu não lembro o dia Nem a hora Nem a data Mas eu lembro que teve uma pessoa Que olhou pra mim e disse Que teria uma salvação Que mesmo aqueles Que estão jogados nas ruas Tem alguém que olha por eles Que ora E eu fui escolhido do Senhor Eu não preciso mais viver nas ruas Jogado Mas tudo aquilo que o Senhor preparou pra você Meu irmão Você vai receber Aceite Jesus Aceite Jesus E fica na paz Eu gostaria de saber Quem é que vai louvar o nome do Senhor comigo esta noite Diga louvado Diga santo Vem comigo Um, dois, três Louva Adorado Jesus O Senhor Seja louva Exaltado Te adorarei Te adorarei Enquanto eu viver Enquanto eu viver Pois só o nome de Jesus É tido Toda louvor Que o teu poder Enche esse lugar E o teu poder A sua glória Cai ao sobre mim Sem tal Eu quero te adorar Só no mundo É agora Te adorarei Exaltarei Enquanto eu viver Pois só o teu nome É digno de louvor Que o Teu poder e a Sua glória caiam sobre mim Sem confusão quero te adorar Adorado, Jesus O Senhor está louvado Exaltado, Jesus Mais uma vez Louvado Adorado, Jesus O Senhor seja louvado Exaltado, Jesus O Senhor Te adorarei, exaltarei enquanto eu me deixo Põe só o nome que Jesus é digno de louvor Exalte o Senhor E o Teu poder e a Sua glória caiam sobre mim Sem confusão eu quero te adorar Te adorarei, exaltarei enquanto eu viver Põe só o Teu nome Põe só o Seu nome é digno de louvor Que o Teu poder e o Teu poder e a Sua glória caiam sobre mim Cheio da unção eu quero te adorar Põe só o Teu poder e a Sua glória caiam sobre mim O Senhor O Senhor seja louvado Quem? Exaltado, Jesus Somente o nome de Jesus O Senhor Te adorarei, exaltarei enquanto eu me deixo Põe só o Teu nome, Senhor É digno de louvor Que o Teu poder e a Sua glória caiam sobre mim Cheio da unção eu quero te adorar Eis-me aqui, Senhor Te adorarei, exaltarei enquanto eu viver Põe só o Seu nome é digno de louvor Que o Teu poder e a Sua glória caiam sobre mim Cheio da unção eu quero te adorar Somente aqueles que estão aqui para adorar o nome do Senhor Diga louvado Adorado, Jesus O Senhor Louvado, exaltado, Jesus Come on, Jesus O Senhor Você até agora cantou, louvou, exaltou Mas não disse o nome daquele que é digno de toda honra Toda glória e todo louvor E eu convido a você mais uma vez A celebrar Saia do teu lugar E diga Qual o Seu nome? Jesus Qual o Seu nome? Jesus Qual o Seu nome? Jesus Qual o Seu nome? Qual o Seu nome? Jesus Diga o nome dele Jesus Louvado, exaltado Jesus Come on Jesus E não acaba por aí Porque esse mesmo Jesus que você disse que morreu Ele ressuscitou o terceiro dia E hoje é o dia de louvar ao nome do Senhor Então se coloque em pé no seu lugar mais uma vez E diga Louvado, qual o Seu nome? Jesus Qual o Seu nome? Jesus Diga o nome do Senhor Jesus Diga o nome bem alto Jesus Qual o Seu nome? Jesus Meu Deus Jesus Jesus Chama aquele bem Jesus Alguém pode dar uma glória a Deus? Alguém pode dar uma aleluia? Meu Deus Estou sentindo a alegria do Senhor nesse lugar E nos dá vontade de parar, de dar glória De dar aleluia Dizer que Ele é digno, exaltado De toda honra, toda glória e todo louvor Dê glória a Deus, povo Uh! Meu Deus Que som louco Curte aí, curte aí Ó a pegada, hein? Mas vamos ao que interessa, hora de agradecer A Jesus Cristo Por me dar o privilégio da propagação do Evangelho nessa terra A Ele toda honra, toda glória e todo louvor Aos meus pais Seu Pelé e Dona Graça como são conhecidos Louvo a Deus pela perseverança de vocês E se hoje estou no caminho é porque vocês foram sábios Em obedecer ao Senhor Amo vocês Os meus irmãos André e Mulca A vitória é nossa em nome de Jesus Esse CD é nosso A minha esposa, Érica Sempre me apoiando Você é linda É o melhor de Deus pra mim Beatriz, minha filha Meu sangue Minha benção Amo vocês E aí da Penha Minha segunda mãe Sou eternamente grato por tudo Vão Eunice Vão Joaquim Nunes E toda a família Rodrigues Lá de Recife, Pernambuco E aí Wesley Amizade verdadeira é nossa, hein? Tamo junto Ricardo Família Fuchalense Carla, Tom E aí Tom Vai me ensinar a jogar futebol no play ou não vai? E aí Daniel Ribeiro Mônica Fiquem firme Jaqueline Paola Minha amigona Oro sempre por você Paulo E quer o da Topic É nós ou não é? Tiago Pitinha Tia Ângela Vocês são do Senhor Jesus, hein? Pode acreditar Marcos Leonel Mila Obrigado por acreditarem no que Deus tem pra minha vida E aí Rodrigão E o futebol, mano? Jackson As irmãs Leonel Valeu Aos jogadores Marinho De Nelson E Rosinei do Corinthians Emerson Cafu Do Noroeste Hernane do Bauru Tamo junto Deus é fiel Didi Elpiste Tina Tô rimando, hein? Se cuida, hein? Lu Apocalipse 16 Valeu as dicas Lito Atalaia Jamal Brau Racionais MCs Vila Fundão Esdras Galo Danilo Robson Nascimento E aí Zabê? Valeu a participação, hein? Rufino Mary Livre Sou Aos vocais Indigão Indigão na Batera Quebrando tudo Valeu Deus é fiel Willy Vilma Da WW Cabeleleiros Josias e Companhia Família Fit Class Ferrez Undaçu E toda a banca Samuel Modesto Bira Aos pastores Cão Roberto Da Igreja Batista Do Jardim São Luís Pastor Marcelo Da Igreja Adventista Do Sétimo Dia Do Capão Redondo Pastor Leonel E Pastor Anansi MVPM Ministério Vida para Milhões Bispo Nivaldo Comunidade do Evangelho Pleno Pastor Zé Tristão Comunidade Hebreus Do Parque Santo Antônio Bispo Paulo Moura Missão Mundial Graça e Paz Pastor Marcos Gregório Ministério Apacentar Novo Iguaçu Um grande abraço Aos meus amigos Luiz Arcanjo Davi Sass Pelé e Deco Do Toque Notar Lembre-se A vitória é para aqueles Que esperam no Senhor Deus abençoe a todos Fiquem na paz Valeu